Eu e você, eu e você, é uma vez e quem quiser que não te tem Tira da capola um gatinho pra mim Abre a cadáver sem salavim Tira da capola um gatinho pra mim E tá tudo de volta, né? Gostaram do desenho? Aqui é tudo uma festa, né? Aqui é sonho, é fantasia Sabe por quê? Que o seu sonho, eu sempre repito e vou dizer É o meu sonho e o seu desejo é uma ordem Vocês acabaram de ouvir essa musiquinha abracadabra? Então, eu queria que vocês ouvissem ela inteirinha, juntinho comigo Vamos cantar? Eu quero que vocês aprendam em casa Vamos cantar? Vamos lá! Abracadabra! Seu mágico universo nessa apresentação Um truque especial com a varinha de montão Faça aparecer na próxima tração Alguém especial pra cantar meu coração No bolso do colete, voando no tapete Do fundo com certeza, de uma caixa de surpresa De surpresa, que surpresa! Abracadabra, sem salavim Tira da capola um gatinho pra mim Abracadabra, sem salavim Tira da capola um gatinho pra mim Uh! Seu mágico universo nessa apresentação Um truque especial com a varinha de montão Faça aparecer na próxima tração Alguém especial pra cantar meu coração No bolso do colete, voando num tapete No fundo com certeza de uma caixa de surpresa De surpresa, que surpresa! Abra cadavra, se ensala a mim Tira da catola um gatinho pra mim Abra cadavra, se ensala a mim Tira da catola um gatinho pra mim Abra cadavra, se ensala a mim Tira da catola um gatinho pra mim Abra cadavra, se ensala a mim Tira da catola um gatinho pra mim Abra cadavra, se ensala a mim Tira da catola um gatinho pra mim Abra cadavra, se ensala a mim Tira da catola um gatinho pra mim Abra cadavra, se ensala a mim Tira da catola um gatinho pra mim